E há mais detalhes a respeito disso. Integrantes do Judiciário Brasileiro e do governo Lula que participaram de um fórum jurídico em Londres, que a gente tratou aqui, tiveram os gastos cobertos pela organização do evento. Isso foi confirmado pelo grupo Voto, que diz ter bancado os custos com as passagens aéreas e hospedagem, mas a empresa não revelou os valores gastos nem o nome dos patrocinadores. A gente até entrou em contato com a organização pedindo uma entrevista até para que a gente possa detalhar um pouco mais os objetivos, os valores. E aí eles falaram que eles não estão concedendo entrevista sobre isso, confirmaram o pagamento dos gastos, no entanto enfatizou que por se tratar de uma empresa privada sem envolvimento de verbas públicas, mantém em sigilo os nomes dos financiadores devido às cláusulas contratuais estabelecidas. O evento na semana passada recebeu os ministros do STF Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, além do procurador-geral da República Paulo Gonê. Os ministros do governo Lula, Ricardo Lewandowski e Jorge Messias, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também participaram deste evento. Esse grupo voto, ele é presidido pela cientista política Karen Misculin, que diz trabalhar na interlocução entre o setor público e o setor privado. Essa interlocução se chama lobby, é isso, Osakamoto? É lobby, é lobby. Não, nem toda interlocução, é claro, ela funciona como um lobby, né? É importante dizer que grupos de pressão e grupos de interesse são extremamente legítimos em qualquer sociedade. O que acontece é que muitas vezes você tem grupos de interesse, grupos de pressão que têm interesses diretos em ações que estão correndo, seja no Congresso Nacional, seja na Justiça, seja no Executivo, e vão fazer a sua pressão, vai fazer a sua defesa. Em países como os Estados Unidos, essa questão do lobby, inclusive vale um parênteses, é muito interessante, que nos Estados Unidos, o lobby é legalizado, mas exatamente por conta disso há registro. Então, vai visitar um deputado, recebe um grupo XYZ? Sim, pode receber, qualquer outro ator público recebe, mas precisa ficar claro, precisa ter o registro na agenda. No Brasil, isso acontece sem transparência nenhuma, você não sabe quem é o grupo, quais são os interesses envolvidos, o que foi discutido na audiência, a população não tem como fazer o chamado accountability, que é uma questão de, você exige a transparência, exige uma prestação de contas, né, desses mandatos ou dessas ações, desses cargos públicos com relação a isso. Em alguns casos, ou seja, em casos em que faz parte do processo, como legislativo, etc., isso aí é compreensível. No caso do judiciário, o negócio muda um pouco de figura, né, você tem, ou seja, o lobby, ele é permitido, eu acho que deveria ser regularizado no Brasil, pra gente ter essa transparência que existe nos Estados Unidos, por exemplo, né, e não dizer, ah, o lobby não é permitido. Na prática, existe. Vai vir a quantidade de aplicativos de entrega, aplicativos de carro, agora, na regulamentação da reforma tributária, a quantidade de lobista que tá correndo pelo Congresso Nacional pra defender seus setores. Faz parte, então, que seja registrado. A questão da justiça é um pouco diferente. Na justiça, você tem o seguinte, você tem, por exemplo, um juiz que caiu com um processo ou com uma ação, ou que cai sempre com esse tipo de processo e esse tipo de ação. Ele pode não ter um na mão agora, mas ele tá caindo sempre com aquilo. Pois bem, ele, na verdade, é chamado pra participar de um evento em que parte dos apoiadores, ou parte dos organizadores são empresas que têm interesse diretamente com aquela corte ou com o judiciário. Qual é o grau de isenção que um ministro de uma corte superiora tem ao aceitar um convite desse? Ah, você tá querendo dizer que eles decidiram um nome de A e um nome de B? Eu não tô dizendo que decidiram. Eu tô dizendo que eles não podem aceitar um convite que vai bater de frente. Se for um convite para uma palestra universitária, ser completamente compreensível, sabe? Uma palestra de nível acadêmico, também completamente compreensível, faz parte, né? Uma palestra do Sistema das Nações Unidas, também, o Brasil é constituinte do Sistema das Nações Unidas, faz todo sentido, entre outros eventos. Agora, eventos em que você pode ter um problema, em que pode bater, você vai pegar, olha, tem determinados interesses que são defendidos naquele evento por conta, exatamente, de quem tá bancando, o que tá financiando, ou quem tá apoiando. E aí, os ministros vão e viajam. E não é que eles estão viajando, não é que eles estão participando de um evento em Brasília, onde eles já moram, o Tenão. Ah, é Londres, é cidades, que tal. E também, eles não vão ficar no Airbnb, eles não vão ficar no Ibis, eles vão botar eles em bons voos, em bons hotéis, né? Tudo do bom e do melhor. E isso, na verdade, vai dizer, então, que isso não tem problema nenhum? Claro que tem. Então, ah, mas você tá dando, tá fazendo o jogo do Bolsonarismo. O Bolsonarismo, que não tava no poder, também fazia a mesma coisa. Também tinha muito trem da alegria, né, nessas viagens, né? Inclusive, com coisas extremamente bizarras nessa relação. Agora, a justiça não pode, né? A justiça não pode. Ah, mas isso é o comum. Não, não é. Vai pegar uma Rosa Weber da vida, vê se a Rosa Weber ficava fazendo essas viagens desses turismo empresarial. Isso aí é turismo empresarial, né? Não é... É diferente de viagens de discussão acadêmica. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente pra não colocar em xeque decisões judiciais. Pregrupos de pressão, ação, eventos, fazem parte, devem, devem, devem acontecer. No que tese, só pra fazer um... Arrematar aqui, a gente vê muitos ministros do Supremo, muitos membros de governo, muitos membros legislativos, indo uma atrás da outra em eventos também empresariais. Tudo bem, eu acho importante aqui dentro do Brasil o pessoal comparecer e falar em eventos, desde que não coloque em risco aqui as ações, ou não fale das ações que estão julgando. Só que o interessante é que eles não veem a mesma destreza pra participar de eventos da sociedade civil ou de sindicatos, né? E isso se traduz na prática, num Supremo Tribunal Federal, que o consultor jurídico tinha feito uma análise, apenas há dois anos, dois dos onze ministros é que tinham tendência pró-trabalhador. Na época, Rosa Weber e Edson Fachin. O resto, tendência pró-empresa. Você vai dizer que isso não tem relação nenhuma com o estofo, com os grupos de pressão e tudo isso mais? Claro que tem. E quando a empresa fala e o grupo fala, Josias, de que eles pagam as despesas, né? De hospedagem e também de passagem aérea. É como se eles recebessem, né? Porque não se fala aqui de um cachê, o que seria ainda mais grave. Mas o pagamento da hospedagem, da viagem, isso também pode ser considerado um pagamento a essas autoridades? Indiretamente, sim, né, Fabiola? Essas pessoas foram a Londres, ficaram hospedadas num hotel caríssimo, fizeram as suas refeições em restaurantes requintadíssimos, com pratos sofisticados e caros. Então, não é concebível uma coisa como essa. O devido processo legal não combina com a frequência a palácios, não combina com jantares, com autoridades, não combina com esse tipo de evento. Você participar, um ministro do Supremo, um procurador-geral da República, estava lá o diretor-geral da Polícia Federal, participando de um evento festivamente organizado, uma mega boca livre, fornecida por lobbies empresariais, num destino turístico muito cobiçado. Estavam em Londres, um hotel caríssimo, sendo tratados ali a pão de ló. Isso não é, evidentemente, republicano. Aí vem a entidade e diz que pagou as despesas, mas não diz quem financiou. Evidentemente, a entidade organizou o evento e foi buscar os fundos. E coletou esses fundos junto a empresas privadas. Já está circulando aí no noticiário o nome de um banco, por exemplo, que patrocinou, ajudou a patrocinar esse evento e que teria processos, pendências a serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Você não pode, evidentemente, fazer uma associação direta ao juiz participou de um evento, um patrocínio privado e ele, ao julgar determinada causa, premiará com uma sentença favorável aquela empresa que ajudou a custear o evento. É evidente que não se pode fazer essa associação automática, mas também é muito evidente que o ministro não pode se submeter a esse tipo de maledicência. Não é possível. E o Supremo está sob ataque desde o início da gestão Bolsonaro, antes até o desapreço de um pedaço da sociedade pelo Supremo, já era grande. O Bolsonaro enxergou esse desapreço e potencializou, e cavalgou a impopularidade do Supremo Tribunal Federal, atacando o ministro, chamando o ministro de canalha, questionando decisões judiciais, ameaçando descumprir decisões judiciais. Então, quando você está sob ataque, e nós vimos o que aconteceu no 8 de janeiro, o Supremo foi, dos três prédios atacados no 8 de janeiro, foi o mais destruído. O que dá a entender que o desapreço pelo Supremo era maior até do que o desapreço pelo Legislativo e pela sede do Executivo, pelo Executivo brasileiro. Então, o tribunal tinha que se dar ao respeito. Não é possível que a gente mantenha indefinidamente esse tipo de prática, que não é de hoje, ela é muito usual. Ainda outro dia, estavam os ministros de Nova York, no evento organizado pela LIDE, do João Dória, também em financiamento privado. Isso é muito comum no judiciário brasileiro, mais comum do que seria desejável. Mas, francamente, os ministros já deveriam ter se dado conta de que isso não serve à supremacia, à hipotética supremacia do Supremo. Estava lá o Alexandre de Moraes, estava lá o Gilmar Mendes, que é o decano da corte. O Alexandre de Moraes é o xerife-geral da República, ele está relatando os principais processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Estava lá o Dias Toffoli, estava lá o procurador-geral da República, o Paulo Gonê, o diretor-geral da Polícia Federal. Não é razoável isso. Essas autoridades tinham que se dar ao respeito. Se elas querem ser respeitadas, aí estava lá o primeiro fórum jurídico, Brasil de Ideias, organizado por um grupo voto. Então, você vai discutir problemas do sistema judicial brasileiro, do sistema eleitoral brasileiro. E em Londres, ora, francamente, não é aceitável, Fabiola, um evento como esse. Não é concebível. E alguns ministros vão ficar por mais de duas semanas fora do Brasil, porque alguns esticaram. Foram à Espanha. Lá participarão de mais dois eventos cujo financiamento é assim tão sombreado quanto esse aqui. Ninguém sabe quem pagou o direito, de onde vem o dinheiro. Não orna com os valores republicanos, Fabiola. Não orna com a necessidade do Supremo hoje e dessas outras autoridades, procurador-geral da República, diretor da Polícia Federal. Essas pessoas estão esquecendo de maneirar. É preciso ter um pouco mais de recato, Fabiola. O Fábio Vieira pergunta para você, Josias. Mas a pergunta é, isso é ilegal, Josias? Isso é ilegal. A lei da magistratura impõe determinadas obrigações a um magistrado e isso não está previsto na legislação. É ilegal porque não há transparência, é ilegal porque submete o juiz a um lobby de interesses que podem ser submetidos ao seu crivo como magistrado no exercício da magistratura no tribunal a que pertence. E é imoral também. Então, sim, isso daqui roça o desrespeito à lei. A lei da magistratura impõe determinados procedimentos a um ministro e, fora o aspecto da legalidade, que pode ser questionado, é imoral também.